Olá, olá meus amigos do YouTube! Estamos aqui pra mais um vídeo e hoje eu vou falar de um assunto que gera algumas divergências, né? Reality show. Gente, eu vou confessar pra vocês, me julguem, me julguem, mas eu sou abiciada em reality show e eu vou falar pra vocês hoje sobre esse assunto. Então você que tá me assistindo, se você não é fã de reality ou se você é, deixa o like dependente disso, tá? Assiste aqui o vídeo e não esqueça de se inscrever que a gente tá rumo a 5 mil inscritos e eu prometi que quando chegar a 5 mil inscritos eu vou fazer uma live aqui no YouTube que eu nunca fiz, hein, gente? Vai ser minha primeira live e eu conto com vocês, tá? Então vamos lá, né? Reality show. Tem gente que ama, tem gente que odeia, tem gente que gosta, mas não assume, fala, ai, não gosto, ai, mas no fundo assiste. Tem de tudo, né, o público do reality show. Tem aquele que não acompanha nada quando chega no final, quer acompanhar tudo e é uma coisa muito complicada porque, assim, quando começou o Big Brother esse ano, eu coloquei uma mensagem lá no meu Facebook comentando, alguma coisa assim, eu nem lembro qual foi, que ia começar o reality e eu recebi várias mensagens me detonando por causa disso. Ai, Vânia, você assiste essa porcaria, ai, que não sei o que, sei o que lá. Gente, é questão de gosto, é, eu sempre gostei de reality show e eu acredito que eu gosto tanto de reality por uma seguinte questão. Hoje as coisas estão muito fakes, né? Novela, sempre aquela coisa, ai, maravilhosa, filme, uma mentira danada, né? O cara que voa, explode o carro, sai vivo, essas coisas assim. Então o reality, por mais que a gente saiba que às vezes existe manipulação, não estou dizendo isso, que claro que existe, mas ele é coisa da vida real, é o que a pessoa é, ela expressa os sentimentos dela e muita gente fala assim, ah, mas só tem bacharia, só tem coisa ruim e tal, mas, gente, ser humano é isso, infelizmente. Ali mostra o que a pessoa é real e, realmente, eu sempre gostei de reality, todos, só que, assim, eu gosto de ver todos os reality shows, quando eu não começo a ver, eu nem fico tantos que nem todos os Big Brothers eu vi, mas se eu começar a ver, eu vou querer ver até o final. Então, tudo que é reality, eu assisto na TV, né? Aí fica aquela questão, ah, mas é um programa sem cultura, e eu lembro que uma pessoa comentou lá no meu, no meu, nessa postagem que eu coloquei, que ia começar o Big Brother, ela falou assim, é a televisão, por isso que o Brasil está assim, a gente, tipo, por que que não bota um programa de, o que que ela falou? Um programa cultural no horário do Big Brother. Aí, vamos lá, gente, vamos ser sinceros aqui. Você acha que um programa cultural, depois da novela das oito, ia dar audiência? Seja sincera. Gente, é claro que não. Então, é muito fácil a gente julgar, é, falar, ah, por que que não bota um programa cultural? Ah, por que tem televisões aí, canais aí que são culturais, TV Cultura, tem outros canais que falam só sobre cultura, não tem quase nenhum entretenimento, e cadê a audiência? Então, gente, a televisão, ela vive de audiência, a gente aqui, né, no YouTube vive de audiência, então, às vezes, eu vejo até por mim, às vezes eu coloco um conteúdo aqui mais específico, mais trabalhado, que eu tive que estudar, e não dá audiência, que dá, de repente, eu fazendo uma brincadeira com Cecília, ou alguma outra coisa. Então, gente, a gente tem que entender isso, a gente tem que criticar, tem, tem que melhorar a televisão, tem. Só que a gente tem que entender que o que faz sucesso, infelizmente, são essas coisas, ou felizmente, né? Mas a gente tem que entender que tem que ter público pra tudo, gente, o mundo hoje já tá com tanta maldade, você liga o jornal, escorre sangue, né, na parede, assim, da casa, porque é só desgraça, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Então, de repente, quando a pessoa liga a TV, tem uma brincadeira, Big Brother, sempre teve muitas provas, eu gosto dessa parte, então, acho que é pra pessoa dar uma relaxada, entendeu? E, sobre as questões, as polêmicas que tem no programa, é o que a pessoa é. Poxa, mas você viu o Big Brother, a fulana era falsa, tinha essa Patrícia aí daqui, pessoal, com rejeição. Aí, tudo mais, nossa, essa mulher é muito falsa, gente, existem pessoas assim. E, ali no Big Brother, não tem como a pessoa fingir 24 horas. Uma hora ou outra, a pessoa vai mostrar o que ela é. E, na vida real, também, assim. Então, por isso que eu acho que esses realities são muito criticados, porque eles mostram a baixaria, a confusão, treta, né? Mas é o que a gente vive aqui. Só que, na vida real, a gente consegue, às vezes, esconder de um, de outro, né? Ah, o que a gente é, o que a gente fez. E lá, não. Lá, as câmeras estão pra mostrar o que as pessoas são. Então, assim, antes de você julgar, você pensa sobre isso. Eu sei que muita gente vai concordar comigo, mas outras não. Mas, enfim, é questão de gosto. Eu sou muito viciada em reality show. E eu fico assim, né? Porque acaba um, começa o outro, e eu gosto de todos. Mas o Big Brother, eu acho um dos mais interessantes. Ele e a Fazenda, pra mim, são os melhores. Histórios, porque realmente mostra o que a pessoa é, a realidade da gente, tá? E se um dia eu fosse participar, a gente não dá, né? Porque se eu fosse participar, eu tenho que levar o Cecília, né? Aí ia ter que ser igual o Ayrton com a filha. Os dois valem por um, né? A Pepe e Nenê também, dá pra fazer. Já participou um, sendo dois. Mas a pessoa, gente, o Big Brother ia ser uma coisa assim, né? Fantástica. O que vocês acham, hein? Então, gente, hoje foi o papo sobre isso, sobre reality. Reality, pode me julgar, eu sou mesmo viciada em reality show. Eu prefiro ver reality até do que novela, tá? Porque antigamente eu era noveleira, mas eu não sou mais. Eu não acompanho mais novela, mas reality sou viciada. Então, deixe sua opinião aqui. Se você gosta de reality show, se você tá vendo BBB, se você não tá vendo, por que que você não gosta, por que que você gosta. E pra quem tá aí não sou torcida, olha, eu tô torcendo por causa da igreja. Tá dividido, hein? Mas até o final eu vou decidir. Tá bom? Um beijo, gente. Não esquece o like. Tchau, tchau. Tchau, tchau.